Estou aqui para apresentar agora a Angélica Zapata Merlot. É uma uva que normalmente vocês não pensam quando pensam na Argentina porque não é tanto reconhecida na Argentina. No meu caso particular, eu recomendo muito esse vinho. Não só porque eu sou fã de Merlot, mas penso que a origem de Merlot lá na França, em Bordeaux, servia para fazer blends de vinhos muito elegantes. O que acontece com o Merlot? O que ele adiciona para os vinhos? Muita fruta, muita redondez, bela estrutura e elegância. No caso, 100% Merlot da Angélica Zapata não é diferente disso. Ele tem uma bela meia em boca. Ele é um vinho que tem aproximadamente 14 metros de carvalho francês, onde a gente combina carvalho novo e carvalho velho. A ideia é que a fruta fale, que a fruta se expressa. Além de ser um ótimo vinho para harmonizar com a comida, ele é um vinho que tem muita ageability. Ele pode ficar velho, você pode guardá-lo na sua casa e experimentá-lo depois de 5, 10, 15 anos. Então, bora testar essa Merlot da Angélica Zapata e experimentá-la com um belo prato. Saúde! 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 Tchau, tchau.